O aumento no número de acidentes de trânsito em Juína tem preocupado a sociedade e as autoridades municipais. Somente ontem, dois acidentes foram registrados. O primeiro ocorreu na Avenida Mato Grosso, próximo ao Banco do Brasil, e o segundo à noite na Avenida Ulisses Guimarães, entre os bairros Módulo 5 e Módulo 6. Vale ressaltar que essa avenida recentemente teve alteração de fluxo, passando a ser mão única, mas infelizmente algumas pessoas insistem em desrespeitar as leis de trânsito e estão circulando na contramão. Não é o caso da motociclista em questão, que acabou não vendo a seta da caminhonete, como revelou o condutor do veículo. Eu vinha descendo da rua, quando eu vinha descendo, lá em cima, no rumo daquele caminhão, eu disse seta. Aí quando eu disse seta, os motociclistas dão uma parada. Aí pra mim entrar aqui, ela veio correndo, passou na frente. Aí não deu tempo pra frear, não fazia nada. Aí você já parou? Sim, aí eu já parei aqui, já vim correndo aqui pra dar assistência nela. O senhor já tinha passado por algum acidente? Não, não, nunca não, graças a Deus não. Um acidente de trânsito com gravidade foi registrado antes de ontem na Avenida JK, envolvendo uma motocicleta, que invadiu a preferencial, adentrando na avenida e sendo colhida em cheio por um veículo fiorino. A vítima, Marilei Campos Ferreira, foi trazida aqui para a UPA 24 horas por uma ambulância do SAMU e ficou sob observação médica. Devido a piora do seu estado clínico, em razão das complicações do acidente de trânsito, onde ela teve dois dedos dilacerados e ainda fraturas graves na fíbula e na tíbia, ela precisou ser encaminhada para a UTI, onde encontra-se neste momento. Se formos analisar, a falta de atenção tem sido o principal fator que contribui para o aumento nos casos de acidentes de trânsito em Juína. A coordenadora do SAMU disse à nossa reportagem que os números surpreendem. É de natureza de acidentes com motocicletas. A gente tem tido bastantes acidentes dessa natureza, com traumas, tanto com moto, a maioria é moto, carro, atropelamento. Então, a gente tem bastante índices nesses tipos de ocorrência. No contexto geral, a gente tem mantido uma média de atendimento mensal. Então, passa ali uma média de 200, 250 atendimentos mês por acidentes de moto. Por dia, chega a registrar quantos acidentes, por exemplo? Por dia, varia muito. A gente pega uma média ali, que a gente fez um levantamento, é dois por dia, três. Então, assim, é um índice bastante alto. A gente fez um levantamento, a gente fez uma explanação, num encontro que teve da Secretaria de Estado de Saúde, do Maio Amarelo. E nós podemos observar que, em 2018, entre acidentes de carro, motos, atropelamentos e óbitos, nós tivemos 358 atendimentos. Em 2019, nós tivemos 358 atendimentos também. Em 2020, nós tivemos 340 atendimentos, isso em época de pandemia. Em 2021, em época de pandemia, também não diminuiu, foi 324. Em 2022, ano passado, nós tivemos 323 atendimentos. E, de janeiro até abril deste ano, que a gente fez um levantamento, foi 115. Ressaltando que, em 2022, foi 373. Então, assim, nós podemos observar que foi um índice bastante alto. E a gente, pegando a população contada pelo IBGE, Então, a gente fez um cálculo, a média de acidente por população é de 0,1%, 0,8%. Então, quase 1% da população está sendo acometida por esses tipos de trauma. Então, assim, é um índice bastante alto que nós temos. Temos que conscientizar, principalmente, a gente percebe que a população jovem, de 18 a 40 anos, mais ou menos, uma média, do sexo masculino. E, principalmente, motocicleta. Então, assim, são situações que, às vezes, acabam gerando um dano muito intenso ao serviço de saúde, que acaba sobrecarregando situações que poderiam ser evitadas. Então, a gente precisa atentar à questão de ingestão de bebida alcoólica, à questão de limite de velocidade. Então, assim, se tem um horário marcado, não deixa para sair em cima da hora, para falar, vou chegar atrasada, então, tenho que correr. Então, não é assim. A questão de conscientização dessa meninada, porque a gente percebe, dia de domingo, quem vai para o Rio, sábado e domingo, quem vai lá para o Rio Juruena, percebe que tem umas retas lá, que eu acho que eles fazem um ponto de encontro, e eles ficam empinando moto. Então, acha que ali é o lugar de encontro deles para ficar empinando moto. Então, você percebe que são tudo rapazes jovens, às vezes tem uma ou outra menina envolvida, mas, assim, a maioria são meninos jovens. E, assim, não tem fiscalização ali. A gente pode dizer que sim, que existe, sim, essa imprudência, essa falta de conscientização, ou, às vezes, acho que nessa faixa de idade, essa moçada jovem, elas acreditam que o dia não tem o amanhã. Então, vou viver o hoje intensamente, vou empinar moto, vou correr, vou isso, vou aquilo, e acaba tendo esse alto índice de acidente. Então, existe, sim, essa falta de imprudência, que acaba aumentando, sim, os nossos índices. Você mencionou agora há pouco que as vítimas de acidentes, devido ao número tão expressivo de pessoas que têm sofrido acidentes, acabam sobrecarregando o sistema de saúde. O município tem um prejuízo enorme com isso? O que acarreta financeiramente para o município? No contexto geral, sobrecarrega o sistema, porque poderia ser feito mais em outras áreas, na verdade, poderia distribuir esse recurso destinado a esses pacientes, por exemplo, mais cirurgias, para estruturação do serviço, para contratação de pessoas. Então, são coisas que poderiam se organizar de uma outra maneira, de uma outra forma, às vezes, equipar mais o atendimento, de aparelhagem, lá na UPA e tal. Então, existem outras formas de estar gerenciando. Isso, na verdade, cabe mais à gestão para estar reorganizando. Mas, de certa forma, seria isso. Direcionar o dinheiro, reorganizar esse dinheiro que está sendo investido para a internação, para a medicação, para cirurgias, para pacientes que ficam internados. Então, às vezes, o paciente tem que ir para Cuiabá, o paciente fica acamado. Então, são lesões, são gravidades que precisam ser evitadas, que acabam acarretando. E, depois, não é só o paciente. É a família toda que fica envolvida nesse contexto. E, depois, não é só o paciente.